Música Salve caramba Samuel Moura, diretamente aqui de Vitória das Tabocas Hoje está nos dando a honra aqui Gigante, que está participando do primeiro X1 de anões do planeta, pode se dizer assim né Gigante, muito obrigado pela oportunidade, o nosso canal ele é voltado para os iniciantes, amigos e amantes da vaquejada E quero agradecer demais de coração por essa oportunidade E eu gostaria Gigante que você falasse um pouco aí da sua vida no início do cavalo O que é que o cavalo hoje representa para você, conta aí para os nossos seguidores um pouco da sua história No início da minha vida eu sempre fui amante do cavalo, morava na Bahia, era um tempo assim que eu tinha todo tempo para ficar com o cavalo Tive várias oportunidades e ninguém me deu, nunca me, tipo assim, chegaram para mim e diziam assim Gigante hoje você vai compor uma competição e nunca achava que não ia conseguir Aí após eu vim para Recife, comecei a treinar, começar e viver aquela vida E sempre, eu sempre assim, queria muito correr vaquejada Aí eu falei, poxa, mas eu não consigo, não vou desistir, tentava nenhum, tentava de uma forma, tentava de outra E achava que nunca ia conseguir Aí após um dia um colega meu chegou e falou comigo, disse, olha, vamos dar certo, vamos fazer, vamos fazer acontecer Aí eu comecei a puxar uns boi e não deu certo, comecei, não tentava Aí eu falei, caralho, eu tenho que puxar, eu tenho que fazer o X1 com o Anão Aí claramente apareceu, já chamei o Betão por duas vezes Falei com o meu amigo, já era Guerra, hoje é um cara que ganha no amigo, o Lula Guerra Vamos tentar fazer um X1 com o Anão Aí paramos o tempo, comecei a treinar, comecei a se envolver e acabei surpreendendo bem Se saindo bem, não estava no cavalo, o cavalo emprestado, gostei do cavalo O cavalo me trouxe muitas coisas boas para mim E passado, semana para trás agora, eu estava na reunião, me chamaram a ligação Eu não pude atender, depois me mandaram o áudio Falei, gigante, eu tenho que falar um negócio para você Falei, pode dizer, pode falar, fala Eu marquei um card, que foi um X1 de vaquejada, com você e com o Betão Falei, tá pego E tá pego, não tinha treinado também não Comecei a treinar, eu tinha dado uma parada Comecei a treinar agora, uma semana mais ou menos Então, bora para o jogo, é o jogo, entendeu? Eu estou muito orgulhoso para saber para as pessoas que a dificuldade não existe E para mim é muito importante dizer que a dificuldade não existe, ir para frente E é uma coisa que a gente gosta, eu sou amante do cavalo, eu amo o cavalo E para explicar para o público assim que não é uma capacidade de ninguém, não é pelo tamanho que você acha que não vai conseguir E para mim é muito importante, o Betão está aí, eu estive conversando com ele ali agora Entrando na pista, já falei com ele, na verdade, entendeu? Eu não estou aqui, o respeito entre eu e ele E é um grande amigo meu Caso, se eu perder, eu quero o Betão comigo dentro da pista E caso, se ele ganhar, eu disse também, não precisa ter rebaixaria nem nada E aqui, tipo assim, é uma aliança, né? Cada dia mais renova os amantes do cavalo Eu gosto do cavalo, gosto da vaquejada, gosto de outros esportes E acaba assim, é uma aliança e abraçar todo mundo O que eu tenho a dizer é isso Ô Gigante, já teve alguma decepção dentro da vaquejada? Faz pouco tempo que você entrou na vaquejada Mas durante esse período, já teve alguma coisa que aconteceu Que lhe desmotivou Que disse, não, não é isso que eu quero, eu vou sair de vaquejada Aconteceu algum fato? Não aconteceu porque eu sou um cara muito fraca Entendeu? Eu não sou um cara muito fraca Sou um cara que fui para cima Mas teve muita gente que já me motivou Ah, você não consegue, você não vai conseguir Você vai perder para o Betão Não, eu não estou aqui, eu estou no jogo Entendeu? Já tive uma vaquejada um dia Eu vou tentar citar o nome, prefeito locutor Falei, prefeito É um cara que é grande amigo meu Prefeito locutor, me dá a oportunidade de me correr um boi Aí ele disse para mim assim Cara, está toda a disposição Eu vou abrir sessão Vou parar a vaquejada Eu quero um boi aí da apresentação Faz gigante aí Aí no final da pista ele diz assim Tem alguma coisa que falta em você? Eu falei não Então siga em frente meu irmão Obrigado prefeito locutor Eu não esqueço nunca pelas suas palavras Que você chegou até na vaquejada E para mim falando essas palavras E depois que o prefeito locutor falou isso Cada vez mais me evoluiu Se abrindo também E Deus abençoando Hoje eu tenho um grande amigo ali Rodrigo Barros Que está aí Eu tenho Leandro Que hoje me arrumou a égua Não tem cavalo Leandro me arrumou a égua Com uma disposição E aí para frente hoje Só quero agradecer a Deus A minha mãe Que está na Bahia me assistindo Que está aí Sabe que eu gosto E o que eu tenho para dizer para o meu público é isso Ô gigante Existe algum ritual Que você gosta de fazer Antes de entrar na pista Que você acha que isso lhe dá só? O meu ritual é agradecer Meu papai do céu Né Pelo ar que a gente respira Pelo dia Pela família Perfeito E agradecer a Deus Cada momento da vida da gente Nessa vida a gente não somos nada É isso aí A vida leva a gente passageira né É isso aí E qual o seu sonho hoje Dentro da vaquejada Que você tanto almeja Que você é isso que eu vou correr atrás É isso que Além do carro de hoje né Do além do X1 hoje Mas o que é que você sonha hoje Dentro da vaquejada Eu sonho dentro da vaquejada Hoje tem meu cavalo né Basicamente é um sonho meu Que eu tinha para adquirir Tem meu cavalo Tem a minha coligação Minha conexão Com meu cavalo Perfeito Ir para a vaquejada E tipo assim Ir para frente Saber ganhar Saber perder Eu acho isso Show E hoje qual o conselho Que você traz hoje Para essa meninada Sabendo que o nosso canal É voltado para os iniciantes Amigos e amantes da vaquejada Essa meninada aqui Tem um sonho de correr boi Tem um cavalo de boi Além de estudar Qual o conselho Que você traz hoje Para essa meninada Primeiramente Eu acho a escola Né A escola E esse meninada aí Esse jovem Que está vindo aí Inicia na vaquejada Ah não preocupa Que você tenha um cavalinho Um pangaré Um nada não Procura você É Seu objetivo Você vai correr Não procura você Ah eu quero ter um cavalo bonito Igual o fulano tem Não No seu você faz Você é capaz No seu também A sua capacidade no seu também Vem para voltar para você Não é só você pensar Ah que Fulano é melhor Não No seu também Você consegue fazer Através de você mesmo Você consegue brilhar Isso aí E é isso aí galera Fica aí os conselhos Né Do nosso vaqueiro aqui O gigante Muito obrigado Pela oportunidade E é isso aí Se inscreve no nosso canal Curte Comenta Compartilha Já deixa seu Instagram Eu só queria Eu só queria agradecer aqui Duas pessoas Leandro né É um cara que Chega ao piado Me prestou a eu Com a boa vontade Meu patrão aí Rodrigo Barros aí Que está aí Gráfico RB Que com toda oportunidade Quando ele ligou para mim Para fazer o card Para marcar o card Eu estava presente Isso para mim é muito importante Porque do nada As pessoas Se motivam Né Igual o Leandro Me prestou a eu Rodrigo Confirmou o card Eu só tenho que agradecer A vocês também Um abraço A todos vocês aí Fica com Deus E é isso aí Se inscreve no nosso canal Curte Comenta Compartilha E já deixa seu Instagram Para a galera seguir Segue lá Gigante Beto Esporte lá Você será bem-vindo lá É o cara humilde e simples Show É isso aí Fiquem todos com Deus Um abraço Com Deus